Júnior. Sou Júnior. A gente nem pode se ver, mas eu tenho certeza que a gente já se conhece. O futuro do rádio e a juventude de Danilo que chapa. E aí, como é que tá tua vida? Ouça, preste atenção. O locutor que entende tudo de samba e pagode. Ricardo Bati. Olá, gente amiga, um forte abraço. Jéssica Liga, porque grandes talentos nascem aqui. A locutora mais crazy do seu rádio. O DJ que transforma as ondas da noventa e quatro em uma pista de rios. Flávio Duran. Fala aí, rapaziada, estamos chegando. A popularidade de Lasca Campos. Eu boto, é pra lascar. O furacão das redes sociais. Garol Zampaio. Oi, gente, e aí, tudo bom com vocês? O locutor que está aonde acontece a notícia. Bial Mendes. Faça sol ou chuva, acompanhando o movimento da cidade. As boas novas de John Coutinho. A política com credibilidade. A voz poderosa de Paulo Negrão. Aqui você entende a notícia. Um comentarista político que tem o tempero do Maranhão. Muito bem, muito bem, muito bem. Loucura. Só a Difusora tem quarenta anos de história e os ouvintes mais apaixonados pelo rádio. Difusora FM, os melhores estão aqui. E não se fala mais disso. Em cinco segundos, mais um programa campeão de agência na número um. Se você acha que a noite do rádio era sempre a mesma coisa. Se enganou. A Difusora FM apresenta o seu mais novo programa. Um novo conceito, novas ideias, mais entretenimento, mais música. Está no ar. De repente, de repente. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. A benção meu papai, a benção. Marco Lele é o rei da valentia. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Danilo Quixava. E aí, como é que tá a tua vida? Ouça, preste atenção. Começou mais um programa de repente ao vivo pra Toro Maranhão. Boa noite, Imperatriz, cento e cinco vírgula um. Boa noite, Caxias, Sinal Verde FM, cento e três ponto três na região dos cocais. Boa noite, São Luís do Maranhão, região norte do estado, toda e não vinte e quatro vírgula três na emissora mais tradicional do Nordeste desde mil novecentos e setenta e nove, trazendo conteúdo diferenciado pra você. Bem, quero começar falando que hoje parece sim um dia meio estranho, de uma energia meio, meio maluca. Eu acho que a Páscoa passa a desapercebida pra muita gente ao longo dos anos, mas a sexta-feira santa, ela é o dia de um significado muito louco, porque são três horas de sofrimento de Cristo, é o tempo de, sabe, de penitência, até porque não é pra comer carne vermelha, até porque não é pra xingar, que não é pra correr, que não é pra molhar o lápis. Então, tudo isso tem um motivo, porque afinal, o representante legítimo da vida eterna, o representante legítimo aí da do cristianismo, de toda uma crença em Deus, mas com o seu representante humano, traz de um monte de questionamento, como é que deve ser ser Deus e ao mesmo tempo, né, ter carne, ter osso, ter cabelo, ter tudo, entendeu? É muito louco pensar isso, que, sei lá, que um cara com o poder de Deus pode, por exemplo, sei lá, ter um problema com a gente, ter catapora, pegar cibuê, essas coisas vinha, meu louco isso, a humanidade da divindade é algo que sabe que entra muito questionamento e de fato, a história comprova que Jesus Cristo existiu, não que ele seria o filho de Deus, porque os judeus aí tem esse questionamento, mas a crença cristã faz com que a gente tenha toda essa aura em cima de Jesus Cristo e principalmente nesse dia que ele sofreu tanto por todos os humanos que não merecem absolutamente nada, nem uma chibata, quanto mais uma morte crucificada, então hoje nós questionamos toda, toda essa forma de costume todo esse momento aí histórico social e que as pessoas precisam renovar seus pensamentos pra trazer conteúdo muito loucão pra você em rede a todo estado, beleza? Filosofia ou não, hein, hein, hein? Eu só fiz uma introdução porque depois piora. Que sábado, por favor, se controle. Hoje não vai dar. Hoje no programa de repente teremos atrações incríveis. Ó, a presença magnífica do doutor Ernesto Mandelli, que vai falar sobre a busca incessante pelo prazer. Não é só esporrada não, não é só champanhe. Tem prazer na vida estético, tem prazer na vida religioso, tem prazer na vida de altruísmo, tem coisa boa. Então, vamos falar da busca incessante pelo prazer com o doutor psicanalista Ernesto Mandelli, essa é uma referência nacional. Tem também a Vivi Monchild, Vivi Monchild é esse o nome? Monchild, Monchild, ela tá certo, né? Portuguesado, tudo bem produção. Ela é body pissing, tatuadora, mente aberta e muito underground, vai falar com a gente ao vivo aqui, beleza? Vai te fazer companhia ao vivo, tô ao vivo mesmo, me testa. Ó, tem também a personalidade do Instagram e DJ, é o Felipe Reis, mas como ele quer complicar essa história? É Spoca Kawai. Spoca. A gente tem que dar o curso de tradução, hein? Spuca, Spuca Kawai. Beleza, Spuca Kawai e também tem o Vandir Rei que vai estar aqui com a gente, né? Esta personalidade, este cara, né? Ele, ele quer um, vamos dizer assim, os safadones do meio norte brasileiro, beleza? Então é isso, de repente tá no ar, obrigado pela sua audiência, participa em nove oito nove nove dois 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 nove quatro nove quatro. Amanhã tem a transmissão em todo o Maranhão do show de El Tchan e Belmar que são as antigas. Eu espero você, eu, a quatro mãos e todo este evento maravilhoso e estas atrações maravilhosas, incríveis, sensacionais, com qualidade máxima, beleza? Produção do programa e a gerência desta emissora é de sal, no capai noque, vamos dez e oito, vamos lá, vamos botar quente agora? Atenção, esta música não quer dizer necessariamente que é uma interpretação religiosa correta, é apenas uma ilustração, um anexo pra este final de Semana Santa.